Bom, vamos dar início aqui a segunda mesa dessa tarde, sobre troca de arquivos P2P na internet e direito autoral. Queria convidar à mesa o José Murilo Júnior, gerente de cultura digital do Ministério da Cultura. Temos aqui também o Túlio Viana, professor de direito penal da UFMG, que já está aqui à frente. Queria convidar o Tiago Novaes, do Dicentro, e o Márcio Gonçalves, que é o ex-diretor regional Antipirataria da Motion Pictures Association of America, que está chegando aqui daqui a pouquinho. Vamos começar a mesa e daqui a pouco ele chega e entra para conversar com vocês. Bom, começar então são 10 minutos de apresentação e depois a gente abre para debate para o público. Começar daqui para cá, começa pelo José Murilo e segue ali até o Tiago. Alô? Bom, meu nome é José Murilo Júnior, estou coordenando atualmente o setor de cultura digital no Ministério da Cultura e, de alguma forma, tudo que a gente trata nessa área de cultura digital, existe uma interlocução muito forte com a questão do direito autoral. Não à toa, aqui na mesa anterior, estava o meu colega Vaz, está ali, apresentando um pouco das linhas do que se coloca para a reforma da lei de direito autoral. Ou seja, para a consulta pública que vai acontecer brevemente, para se discutir esses novos elementos da lei de direito autoral. Bom, o nosso tema aqui hoje seria a troca de arquivos peer-to-peer na internet e o direito autoral. Ou seja, é uma questão diretamente relacionada ao que nós tratamos. Toda a infraestrutura de rede permite uma liberdade e uma facilidade de acesso e de troca de compartilhamento que nunca antes foi experimentada. E, sem dúvida nenhuma, cria novos cenários, cenários onde surgem novas possibilidades, novos riscos. E me parece que o papel do Ministério da Cultura, o papel do Estado em perceber, em avaliar o que essas novas possibilidades significam e conseguir, de alguma forma, participar desse debate sobre quais são os novos marcos regulatórios que irão, de alguma forma, ordenar esses novos cenários, é fundamental. Ou seja, cabe ao poder público participar dessa questão. Há dez anos atrás, um livro bastante famoso, do Lawrence Lessig, chamado Code, já tratava um pouco sobre esse assunto. O principal argumento desse livro, ele dizia que o código é uma forma de lei. E que, ao mesmo tempo, ele pode ser um potente implementador de libertação ou de controle social. E o Lessig falava uma coisa que, na época, causou alguma estranheza, principalmente nos Estados Unidos, porque ele dizia que os governos não apenas poderiam agir de forma a reafirmar o seu poder de intervir na regulação da rede, de conversar com a sociedade sobre como atuar nessa questão da rede, mas que eles deveriam fazer isso. Ou seja, é um papel fundamental do governo participar dessa discussão. Então, nesse contexto, ou seja, no Brasil, a gente tem realmente uma conversa e uma ação bastante arrojada, não só da parte da sociedade, ou seja, é sabido que nós temos no Brasil uma taxa de adoção muito rápida das novas tecnologias e das novas possibilidades da rede. Então, nada mais natural que, nesse contexto, o Ministério da Cultura tenha o que dizer a respeito de um tema como esse. Ou seja, peer-to-peer, distribuição de conteúdos culturais e as novas possibilidades da rede. Nesse momento, nós estamos numa situação em que estamos discutindo o nosso plano nacional de banda larga, estamos discutindo o... vamos entrar na discussão da nova lei de direito autoral, temos o marco civil num processo de formulação colaborativa, e, ao mesmo tempo, um aspecto que talvez pareça menor, mas talvez também é muito estratégico, que, nesse ano de 2010, nós estamos conectando praticamente todas as escolas públicas do país com laboratórios de informática conectados. E isso cria um cenário muito interessante para todo o movimento de compartilhamento e de acesso facilitado a conteúdos. Nesse sentido, é muito complicado se pensar em criminalizar uma tecnologia que permite maior acesso a conteúdos e maior possibilidade de trocas e compartilhamento de conteúdos culturais ou educacionais e científicos. Então, nesse sentido, inclusive o Ministério da Cultura vem realizando debates em relação a isso, não só no âmbito do direito autoral, mas também no âmbito da cultura digital, a ponto de reafirmar as características públicas dos projetos e das trocas que acontecem na internet. Eu costumo dizer, nas falas que a gente faz, em geral, em eventos, enfatizando esse aspecto do caráter público, ou seja, iniciativas de caráter público têm melhores condições de desenvolver o pleno potencial da rede no seu estado nativo. Ou seja, cabe ao governo ser o ator mais arrojado, cabe ao poder público ser o ator mais arrojado quando contempla as possibilidades da rede. Por quê? Porque serão os projetos públicos que irão aproveitar da melhor forma todas essas possibilidades que estão colocadas. Muito mais do que, por exemplo, o mercado. Então, como fato cultural contemporâneo, a gente diz que esse paradigma digital, ele precisa ser bem exercitado, e até decifrado, para que a gente possa formular políticas públicas que realmente respondam a essa questão. Antes mesmo de que, por exemplo, possibilidades fantásticas sejam bloqueadas através, seja de limitações da lei, seja de limitações através, por exemplo, das questões relativas à direito autoral. Nesse sentido, o Fórum da Cultura Digital Brasileira, que vocês acessam através de culturadigital.br, é um espaço que, de alguma forma, tenta organizar e convergir todos esses debates. Através da perspectiva da cultura, a gente percebeu que muitas das questões ligadas ao digital, que vão desde a área de infraestrutura, até a questão de arte digital, por exemplo, costumam ser visto de uma forma fragmentada, de uma forma separada, de forma que, por exemplo, quando você está tratando de infraestrutura, por exemplo, de banda larga, você não está pensando na questão do direito autoral. Mas, no entanto, essas coisas estão muito ligadas. E é muito interessante que isso acontece hoje no Brasil, que nós estejamos discutindo as três questões de uma forma aberta e colaborativa e simultânea. Eu já fui avisado aqui do meu tempo e, realmente, eu acho que o mais interessante aqui é o nosso debate, mas eu vou só dar uma sinalização de que, nessa semana, foi lançado um documento muito interessante na Europa, um documento chamado Manifesto pelo Domínio Público. Esse documento foi produzido no âmbito da Comunia, que é uma rede europeia temática para o domínio público digital. E foi um projeto que foi também acompanhado pelo CTS, da FGV do Rio, o Centro de Tecnologia e Sociedade. E, nesse manifesto, tem alguns pontos, algumas diretrizes que eu gostaria de deixar, assim, como provocação, que me parece uma visão muito mais interessante do que a gente deveria observar como meta no século XXI. Inclusive, para a relação com o direito autoral, ou seja, a relação do domínio público com relação aos conteúdos protegidos por direito autoral. Primeiro, o domínio público é a regra. Proteção de direitos autorais é a exceção. Ou seja, o que é criado, naturalmente, está livre. E somente quando é registrado é que deve ser protegido. De alguma forma, os nossos marcos regulatórios, no passado, dos últimos 20 anos, alteraram um pouco essa perspectiva. E talvez seja o momento da gente pensar que agora é o momento da gente mudar essa tendência que aconteceu nos últimos 20 anos. Uma outra diretriz que eu acho muito interessante. O que está em domínio público deve permanecer no domínio público. E, nesse sentido, assim, é um comentário muito forte em relação a muito do que aconteceu no século XX, de empresas da indústria cultural se apoderarem de conteúdos que já existiam, já estavam em domínio público, darem um novo formato, uma nova capa, e, novamente, aquilo ali passa a ser um conteúdo protegido, um conteúdo que sai do domínio público e entra, novamente, na área de proteção. E, um outro aspecto que é fundamental, e isso toca diretamente na nossa questão quando a gente está falando sobre peer-to-peer, é o seguinte, contratos ou medidas técnicas de proteção para restringir o acesso e reutilização de obras em domínio público não devem ser aplicados. Ou seja, se nós estamos utilizando uma rede peer-to-peer e utilizando conteúdos em domínio público, não é o caso de haver obras protegidas circulando naquela rede que dará a razão para que se coloquem medidas de proteção naquela tecnologia que está servindo ao compartilhamento de conteúdos em domínio público. Isso me parece bastante interessante. Uma outra recomendação que é colocada, que é uma coisa que parece claro para todos nós aqui, mas que ainda, a nível de definição de lei, não é tão claro assim, é que o prazo de proteção de direitos autorais deve ser reduzido. Isso me parece bastante óbvio. Bom, tem algumas coisas, mas eu acho que o meu tempo aqui já está esgotado e eu acho que, como é importante a gente debater muito esse tema, eu gostaria de manter o tempo de debate sempre que possível. Então, eu vou encerrando aqui as minhas contribuições. Quem quiser acompanhar o que nós estamos realizando no Ministério da Cultura nesse âmbito da cultura digital, é repetindo, é culturadigital.br, esse é o domínio. Quem quiser me acompanhar no Twitter, José Murilo, e eu vou passando aqui a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu pretendo, rapidamente, aqui no tempo que eu disponho, passar para vocês uma noção geral da parte jurídica da coisa, em relação a direitos autorais. Quando se fala em direitos autorais, a primeira ideia, talvez, que nós tenhamos, até pelo próprio marketing que é feito, é que o direito autoral é a mesma coisa que uma propriedade. Chamam, ou pelo menos tentam dizer, que direitos autorais é propriedade intelectual. Essa ideia é falsa. E ela é falsa por quê? Porque a ideia de propriedade, dentro do direito civil clássico, ela implica em três coisas. O direito de usar com a exclusividade da coisa, o direito de fruir com a exclusividade da coisa, e o direito de gozar com a exclusividade da coisa. Se vocês analisarem a natureza de uma obra intelectual, seja ela uma obra escrita, uma música, um filme, vocês vão ver que ela não se enquadra propriamente nessas ideias. O autor não escreve um livro para ele ficar lendo o próprio livro, sozinho, na casa dele, isoladamente. Pelo contrário, ele quer que o maior número possível de pessoas leiam o livro dele. A mesma coisa no compositor. ele não escreve, ele não compõe uma música para ele ficar ouvindo, só ele. Ele quer que mais pessoas ouçam. Vejam que essa ideia é completamente diferente da ideia de uma propriedade. Se eu tenho um carro, eu quero usar meu carro sozinho, quero que o outro use meu carro. Então, há toda uma ideologia que procura assimilar a ideia de direitos autorais à ideia de propriedade. E essa ideologia, ela é expressa muito claramente através dos comerciais de televisão que procuram assimilar a violação de direito autoral ao furto ou, pior, ao roubo. Não raro, às vezes, a gente liga a televisão para assistir um filme, um DVD, que você pagou e alugou e você, antes do filme começar, já tem uma propaganda insinuando que você está mal intencionado em copiar aquela obra. Parece lá, você furtaria uma bolsa? Mostra o cara furtando a bolsa. Você furtaria um carro? Mostra o cara furtando um carro. E aí, logo em seguida, vem alguém e fala assim, então, por que você copia o DVD? Por que você copia o CD? Ora, copiar não é furtar. São coisas absolutamente distintas. No momento em que alguém leva o carro do outro, o outro vai ter que andar ou a pé ou de ônibus, porque ele ficou sem carro. No momento em que alguém leva a bolsa de outra pessoa, ela levou os documentos, ela levou o dinheiro, ela levou tudo. Agora, quem faz a cópia de um DVD ou a cópia de um CD, o dono original da coisa não fica sem ela. Logo, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você fazer uma cópia, outra coisa é você subtrair um bem material. material. A ideia é você tentar assimilar o deixar de ganhar à perda. E perda e deixar de ganhar são coisas muito distintas. Porque eu posso ter uma expectativa de lucro no meu escritório de um milhão de reais. Mas é só uma expectativa de lucro. Nada me garante que eu vou ter esse um milhão de reais em clientes. Não é? Então, a indústria, ela trabalha com essa, não vou nem dizer uma metáfora, ela trabalha com essa ficção, com essa mentirinha. E é uma mentirinha que é utilizada para te convencer que você é tão bandido quanto um ladrão. Quando não é. Na verdade, o que nós temos é um monopólio que o Estado concede a algumas poucas pessoas, que são os editores, as gravadoras, os produtores, para explorarem por tempo determinado uma obra e usufruírem dos direitos patrimoniais decorrentes da venda daquela obra. Só que monopólio e propriedade são coisas absolutamente diferentes. Quando o Estado dá um monopólio a um editor e fala só você terá o direito de produzir essa obra e de vender essa obra e de ganhar com essa obra. O que ele está fazendo é instituindo uma espécie de um imposto em relação àquela obra e dizendo todo mundo que ler ou comprar aquela obra vai te pagar ao editor e ao autor o imposto. Mas aí nós temos um problema. Qual é? O direito constitucional brasileiro e o direito internacional também ele veda qualquer tipo de prisão por dívida. Não existem prisões por dívida. Então se você deixar de pagar o imposto você não vai ser preso por deixar de pagar o imposto. Existe o crime de sonegação fiscal mas ele é com fraude. Aí você põe na fraude não o deixar de pagar. Se você deixar de pagar sua guia de PTU você não vai ser preso por causa disso. O máximo que eles vão fazer aí na sua casa vê o que você tem para vender vende e paga o imposto. É o que a gente chama de execução civil. Se você deixar de pagar uma multa criminal ou uma multa de trânsito também você não vai ser preso por conta disso. De jeito nenhum. Agora se você deixar de pagar direitos autorais a lei de direitos autorais diz que você pode ser preso. Aliás com uma pena muitas vezes superior ao do próprio furto. Por incrível que pareça. Se você furtar o DVD numa locadora e for vender esse DVD a sua pena será menor do que se você pegar esse DVD fizer a cópia e vendê-lo. Por incrível que pareça. Vejam que há por trás um interesse econômico muito forte nessa lei. Essa lei não é espontânea. Vamos dizer assim. aliás nenhuma lei espontânea toda lei é fruto dos interesses culturais e econômicos da sua época. Agora então a grande questão é você tem a criminalização de o deixar de pagar que é uma criminalização de dívida que ao meu ver é inconscional. Eu escrevi um artigo sobre isso um artigo jurídico acadêmico sobre isso e essa tese foi levada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais por um desembargador que leu o meu artigo e achou que a tese era válida. E ele começou a absorver com base nisso. muitos foram absolvidos com base nessa tese de que seria inconscional a criminalização dos direitos autorais em função da vedação de prisão por dívida e consequentemente essa questão foi levada ao pleno do Tribunal de Justiça. No pleno a tese ficou vencida e essa questão agora deve possivelmente ser apreciada nos tribunais superiores. Para fechar minha fala porque o debate certamente será muito mais rico eu só posso dizer a vocês uma coisa. não há a discussão aqui não é moral não é de bem e de mal a discussão é política nós precisamos de uma lei que tutele direitos autorais através da criminalização do copiador vamos dizer assim do copista essa é uma discussão política não é moral cuidado porque muitas das vezes a mídia até a propaganda o marketing das associações de direitos autorais tendem a levar para a questão moral quando eles falam você não furtaria uma bolsa porque você copia o dvd o que eles estão fazendo estão te remetendo a uma ideia moral só que a questão aqui não é moral a questão é política por que é uma questão política porque é uma questão é a quem interessa a tutela penal dos direitos autorais normalmente vocês vão responder ao autor não não interessa o autor interessa as editoras as produtoras as gravadoras ao autor interessa a mesma coisa que interessa a o consumidor que é a maior expansão possível de acesso a essas obras sejam em qual meio for eu fico à disposição de vocês para o debate obrigado boa tarde primeiro eu queria agradecer o convite de estar participando aqui hoje estou me sentindo mais ou menos como um torcedor do Palmeiras na arquibancada do Corinthians no dia de final mas eu acho que é muito muito importante esse tipo de debate e acompanho aqui as palavras do doutor Tula inclusive com a paixão que ele tem pelo tema eu nutro também essa paixão mas obviamente com uma visão completamente distinta só para me apresentar meu nome é Márcio Gonçalves eu sou advogado e trabalho na área de combate e pirataria há 15 anos passei pelos setores de música de software de cinema hoje em dia tenho meu meu próprio escritório minha consultoria então obviamente a gente aqui é é água e vinho né completamente diferente do ponto de vista e eu respeito muito mas tentar colocar um pouco a visão de quem produz a propriedade intelectual e eu me sinto bem à vontade para falar porque como eu não represento mais estúdio de cinema nem gravadora nem empresa produtora de software eu posso falar com uma visão que obviamente tem um lado porque há 15 anos que eu trabalho nessa área então realmente eu acredito no que eu no que eu defendo mas é uma uma visão que muitas pessoas provavelmente aqui não não vão compactuar enfim quando a gente fala que é essas campanhas que são feitas eu eu ouço e realmente eu vejo que é algumas dessas campanhas apelam realmente para para questões morais e eu acho que é sem discutir se essas campanhas são efetivas ou não porque eu acho que não são efetivas é eu acho que a questão de pirataria é uma questão de fato de ética e se a gente falar obviamente num entorno digital é muito difícil a gente perceber essa ilicitude todo mundo aqui já baixou uma música um filme e ninguém aqui se considera criminoso por causa disso eu nunca baixei porque há 15 anos eu trabalho nessa nessa área e eu seria no mínimo demagogo se eu baixasse mas eu não considero ninguém aqui criminoso porque está baixando música ou filme pirata num imule da vida enfim qualquer site desse eu acho que é uma questão de conscientização a gente não vai acabar com a pirataria criminalizando quem consome um produto pirata eu acho que isso daí é um ponto pacífico pra mim a gente quando a gente fala quando eu falo a gente eu estou falando estado sociedade não consegue combater nem o criminoso o grande importador distribuidor que muitas vezes são realmente organizações criminosas que trazem produto por exemplo de Hong Kong de Macau trazem contrabandeado trazem junto com armas trazem junto com drogas corrompem autoridades de fronteira numa atividade altamente organizada criminosa quando a gente está falando isso num entorno digital aqui é muito mais difícil da gente perceber essa criminalização muitas vezes a pessoa baixa a música de um site que nem tem intuito de lucro quer dizer a rapaziada foi lá baixou eu mesmo tenho um iPod com 11 mil músicas todas obviamente de CDs meus ou compradas de sites legais então as pessoas é muito mais difícil a gente perceber um ato criminoso e realmente não é um ato criminoso em que pese a legislação falar que é uma violação de direito autoral para quem está fazendo isso daí pela internet o fato é que essas atividades geram enormes prejuízos não só para as grandes corporações que sim tem interesse em defender a sua propriedade intelectual mas também para os artistas ainda que muitos acreditem que não porque também são prejudicados a gente viu outro dia o Paulo Coelho falando que ele estimula a pirataria dos livros dele mas o Paulo Coelho é um artista que é um escritor que já tem um renome internacional vive de direitos autorais de todos os adiantamentos dos livros dele hoje em dia se baixarem todos os livros dele gratuitamente ele vai continuar tendo os recursos dos livros que ele editou mas tem muitos artistas novos que dependem ainda de uma gravação e não é um monopólio legal é uma competição bastante acirrada existem centenas de editoras centenas de gravadoras centenas de estúdios de cinema e são atividades que tem um alto risco de produção a gente está vendo agora por exemplo o Avatar que foi um filme que teve um investimento de 500 milhões de dólares e por acaso esse filme teve o retorno mas 6 em cada 10 filmes nunca recuperam o investimento quer dizer esse filme para ter sido um fracasso foi por pouco que não teve agora esse sucesso desse filme vai poder produzir outros filmes que não vão ter tanto impacto inclusive hoje na indústria de cinema os filmes médios são os que sofrem mais com a pirataria porque os grandes blockbusters ainda tem o apelo de se ver no cinema mas filmes considerados médios acabam indo para a mão da pirataria e nunca recuperam o investimento e isso é ainda mais danoso para a cultura local a gente vê aqui no Brasil se a gente for conversar por exemplo com a Valquíria Barbosa que é a produtora de Se Eu Fosse Você o investimento o risco que eles tiveram para produzir o filme e uma semana depois do filme lançado o filme estava nas banquinhas de Camelot um filme que podia ter tido um retorno e podia com seus ingressos ajudar a financiar outros filmes nacionais infelizmente apesar ainda do sucesso que teve ficou bem aquém do que poderia ter tido é claro que nenhuma dessas atividades são atividades filantrópicas toda gravadora toda editora todo estúdio de cinema toda empresa de software que está no mercado tem um objetivo de lucro e tem um objetivo de fazer isso através de grandes investimentos numa atividade altamente arriscada e que tem que ser protegida e como eu falei no começo que eu também não quero me estender muito porque eu acho que o rico desses encontros são realmente os debates essa é uma atividade que se não houver o respeito e a conscientização e o entendimento de que a pirataria prejudica não vai ser com criminalização colocando 180 milhões de pessoas na cadeia que a gente vai acabar com isso as pessoas tem que se conscientizar ter um investimento e é uma indústria que precisa ter os seus direitos preservados para que possa continuar existindo em prol da cultura brasileira e não só brasileira mas de outros países também obrigado muito boa tarde agradecendo o convite para participar da mesa quero tecer bom concordar de cara com algumas colocações feitas pelo José Murilo e pelo Túlio que eu acho que eu vou tentar trazer alguns conceitos também que ajudam a gente a pensar essas mudanças que estão acontecendo com o digital eu queria começar então fazendo uma provocação em termos dessa coisa que foi colocada aqui do investimento que tem que recuperar o seu tem que retornar o investimento e bom não sei se vocês sabem mas o carro elétrico já foi inventado há bastante tempo especialmente pela General Motors nos Estados Unidos em 2001 o carro elétrico era uma realidade foi experimentado funcionou muito bem mas porque a gente ainda tem um trilhão de barris de petróleo para extrair esse carro elétrico nunca vai circular pelas ruas como circulam os carros a petróleo então a gente vai continuar emitindo gás carbônico detonando a camada de ozônio porque existe um cálculo de que a gente vai extrair ainda um trilhão de barris de petróleo enfim então acho que o cálculo não é bem a medida para a gente pensar o bem estar da humanidade bom em cima disso eu queria levantar uma questão que é a centralidade da técnica na vida da gente dos seres humanos especialmente a partir dos últimos 50 anos faz 40 anos foi publicado na revista Nature a possibilidade de duas mulheres duas irmãs de trocarem uma doar o óvulo para a outra bom o que o óvulo da uma mulher de uma irmã doando para a outra tem a ver com as redes peer-to-peer tudo trata-se da vida do commons da memória social um doador de sêmen o que ele está fazendo quando ele doa um sêmen ele está sendo no Brasil a doação de sêmen é anônima e gratuita o que os anônimos e gratuitos tem a ver com as redes peer-to-peer tudo eles são a realidade técnica de que o modelo liberal de reconhecimento individual da propriedade já era não funciona não é mais possível enfim remunerar as pessoas individualmente a partir de uma circulação exponencial na internet como as redes peer-to-peer é todo um modelo de indivíduo proprietário do sua alma proprietário do seu corpo que está indo água abaixo está naufragando para quem está vendo as enchentes por aí é um pouco essa imagem mesmo bom eu acho que tem alternativas para isso as alternativas estão sendo pensadas mas a proposta eu acho que tem que ir um pouco além a gente precisa descolar a produção individual do reconhecimento e da importância do trabalho social quando as pessoas fazem upload o que elas estão colocando na internet é patrimônio humanitário é patrimônio social disponível para todos é a criação do comum a pirataria não é a expropriação de nada a pirataria é a democratização do acesso em 1850 data de 1850 os primeiros editoriais nos jornais ingleses que foram configurados pelo Habermas que é um estudioso da esfera pública como a subversão do princípio de publicidade qual é o papel dos jornais qual é o papel da indústria cultural o papel da indústria é tornar público dar publicidade aquilo que é produzido por nós pessoas seres humanos acontece que transformado numa rede em pequenos intermediários eles se arrogaram o poder por exemplo dos jornais de manifestarem opiniões políticas a respeito de assuntos de interesse público assim se confundiu já faz mais de 100 anos a função dos jornais a função da esfera pública a função da promoção do debate público com essas empresas capitalistas cujo último interesse é retornar o seu investimento voltar o cálculo do seu investimento então eu acho que a gente precisa avançar em torno disso a internet está mostrando bem claro a falência desse modelo de controle a necessidade do intermediário está questionada você pergunta para cineastas como o Jorge Furtado o que ele acha do filme dele estar sendo baixado um milhão de vezes antes de passar no cinema ele acha ótimo está divulgando o filme dele ele faz cinema ele quer criar uma experiência a pessoa vai ao cinema experimenta essa experiência e não a propriedade intelectual que isso é uma invenção uma invenção liberal uma invenção do indivíduo proprietário do seu trabalho que precisa ser reconhecido por isso eu acho que isso está em questão agora com o trabalho de anônimos e gratuitos eu não estou dizendo que a gente tem que abdicar individualmente do seu trabalho porque enfim mas eu estou dizendo que existe um outro regime técnico um regime de common sendo gerado aí e que isso é transversal há tanto a biopolítica que é o sentido que eu estou chamando atenção para a gente poder ter filhos de anônimos a soberania o rei que precisava ter um filho no seu nome e tal passar o seu sangue a pureza do seu sangue e tal hoje está na mão das mulheres que fazem download de sêmen anônimo de quem que é esse filho esse é um filho social e da mulher que pode experimentar a maternidade não dá para calcular mais traduzir a propriedade em termos consanguíneos quando a técnica está impondo um novo regime de criação do que é próprio do humano enfim acho que as questões são muito maiores do que meramente pensar em termos de alocar o que era o regime de propriedade do século XIX e XX para o que é o regime de circulação abundante de bens não rivais na internet não dá para simplesmente transportar um modelo e dizer que pela emenda lá norte-americana vamos proteger a criação é como se a gente estivesse criando menos agora ao contrário a criação está expandindo muito grande as quebradeiras de coco lá do nordeste não vão parar de cantar porque não estão sendo remuneradas enfim a expressão cultural livre não quer dizer ser reconhecido por isso o dispositivo de produção de cultura ele é intrínseco à humanidade ele não precisa ser reconhecido por ninguém enfim o reconhecimento é só uma derivada é só uma possibilidade de criação de identidade agora o que está ficando claro é a abdicação dessa identidade pessoal individual em prol de uma memória social coletiva a gente não está abdicando de nada a gente está construindo alguma coisa vamos ao debate estou na correria aqui então você é um pouco antidemocrático ser o primeiro a falar pulei na frente aqui não, eu só queria falar o seguinte é uma coisa que ninguém me responde quem paga pelos bens culturais ou quem pagou até hoje é o consumidor o cara que vai lá numa loja e compra um CD ou um DVD ou seja que for um livro tinha uma cadeia produtiva na era industrial que independente do cara ser do modelo industrial ou alternativo necessariamente passava por um processo industrial o que é? a extração de matéria-prima uma fábrica fábrica com pião trabalhando na fábrica que fazia impressão seja do livro do CD ou seja qual fosse essa mídia era necessário passar por uma fábrica um processo industrial da era industrial e tinha uma logística de distribuição extremamente cara e finalmente esse produto chegava no varejo na loja que a partilha da receita paga pelo consumidor era distribuída uma parte pequena ficava com o criador o autor uma parte bastante grande ficava com essa indústria que fazia a cópia e a distribuição e muitas vezes ela tinha o monopólio da distribuição e o varejo também recebia uma pequena parte o que eu estou dizendo independente disso nós concordar ou não com esse modelo era o único modelo possível existente antes da internet qualquer indivíduo para se comunicar com o público tinha que ter uma intermediação a internet veio para desintermediar nós somos indivíduos que nos comunicamos globalmente sem nenhum intermediário seja como comunicação como músico seja o que for a internet veio para acabar com a intermediação ou pelo menos questionar o papel da intermediação a pergunta que eu faço agora por isso que eu considero que os direitos autorais que foram regulados para esse período industrial não servem nesse período que nós estamos vivendo quando a gente fala de bens imateriais porque na verdade o criador cria não existe um processo industrial que extrai matéria-prima passa por uma fábrica e tem uma logística de distribuição extremamente complexa e cara então como é possível imaginar que as mesmas regras criadas na era industrial possam servir para um período histórico onde essa indústria que foi criada não existe mais um exemplo lá no fórum de Porto Alegre que foi citado no debate dos direitos autorais eu não sei em que pedaço do planeta e nem em que época histórica talvez tu possa me ajudar tinha uma civilização lá que só tinha barco a vela e tinha uma família que ganhava muito dinheiro fabricando o mastro do barco a vela aí quando chegou o barco a motor ninguém mais queria barco a vela todo mundo andava com o barco a motor e aí se criou um imposto para remunerar a família do barco a vela para todos aqueles que usavam o barco a motor então acho que é a mesma coisa fazendo uma analogia é a mesma coisa que está acontecendo nesse momento querem que o consumidor final que é quem paga pague por uma obra em que o criador criou remunerando uma indústria intermediária que não existe mais não existe mais o processo industrial fabril extração de matéria-prima caminhão levando CD ou vinil para todas as lojas e querem que a gente continue remunerando essa indústria que não existe mais é óbvio que eu não acredito que todos os músicos ou escritores vão trabalhar sozinho vão produzir o seu produto botar na internet isso vai chegar não acho que a produção dentro da cadeia produtiva continua tendo um valor e talvez um valor maior do que no período anterior nós vamos precisar ter muito mais produtores que ajudem os músicos os autores os compositores a recolocar o seu produto na internet a sua obra cultural na internet ajudar porque esse cara é um criador ele não fica preocupado se baixar os 5 mil 20 mil 1 milhão de cópias ele tem que estar voltado para a criação etc então claro que vai ter uma outra recomposição dessa cadeia produtiva com outros valores mas o que eu tenho certeza é que não pode ser a mesma então nós não podemos aceitar que uma obra que foi já remunerada então quando um CD chega numa rede de P2P já foi remunerada quando ela está no meu computador aquela partilha do direito autoral feito na era industrial já pagou aquela obra então ela já saiu como um exemplo ela já saiu é um tubo de pasta de dente em que a pasta de dente já saiu de dentro do tubo então não tem como agora botando gente na cadeia criminalizando fazendo campanha a gente fazer essa pasta de dente voltar para dentro do tubo então claro que pode trazer problema para a indústria intermediária ela vai ter que se reinventar alguns vão quebrar mas faz parte da vida o que não dá para a gente aceitar é que a gente continue remunerando uma indústria que viveu num processo industrial se ela não existe mais é um absurdo é como se pedisse proteção estatal através de legislações de polícia de associações etc para que protegesse um ente que não existe mais então vamos continuar remunerando então acho que eu queria colocar isso que acho que faz parte do debate também não só questões jurídicas e tal mas analisar o processo produtivo como que um bem cultural chegava no público antes da internet e como que ele chega depois da internet então não existe mais o bem material portanto no meu ponto de vista nós não temos que nos submeter às mesmas regras criadas no período anterior e essa obra que chegou no meu computador e que meu computador não está vendendo o Tiago está baixando no meu computador então nós estamos compartilhando essa música então seria o uso justo ninguém está vendendo nós fazíamos isso na era industrial eu tinha lá minha bolacha meu LP depois que eu escutava eu emprestava para os meus amigos eu lia um livro minha mãe me educou depois de tu ler o livro tu passa adiante esse livro para outra pessoa as redes pitupi fazem exatamente isso é uma obra eles podiam até chegar lá na casa do Tiago Novaes e dizer o seguinte bater com a polícia a AB sei lá o que e prender ele se ele não provasse que aquela música que está no computador dele não foi comprada legalmente dentro das regras atuais então vamos prender o Tiago Novaes porque ele está com uma música que ele não comprou podia até fazer isso agora ele compartilhar a música que está no computador dele comigo só se constituiria como um crime se provasse que a música que está no computador dele foi de alguma forma conseguida de forma ilegal etc etc mas ele compartilhar não quem garante que a música que ele está passando para mim não foi comprada legalmente não remunerou essa indústria ele comprou o CD na loja então remunerou a indústria toda a cadeia produtiva botou no computador dele ele está me emprestando então acho que é preciso também analisar o processo industrial para a gente não então enfim é essa contribuição só fazer só fazer uns comentários em relação ao que o Marcelo falou eu acho que sem dúvida muitos setores de diversas indústrias vão se reacomodar de forma diferente não tem como lutar contra a tecnologia mas existem do mesmo jeito que antigamente você tinha o custo de fabricação de um CD distribuição de um CD de um depósito para uma loja e aí não vou nem entrar na questão de quanto cada um ganhava porque isso é uma discussão sem fim eu posso dizer com a experiência que eu tenho de gravadora muitos artistas ganham mais unitariamente por um CD do que a própria gravadora que ganha pouco mas ganha de vários artistas e depois o canal de varejo também tem a sua margem mas isso é uma discussão que nunca a gente vai chegar a nenhum consenso mas sem dúvida vai haver uma readequação eu não acho que as redes P2P tenham que ser demonizadas eu acho que as obras tem que ter o seu valor protegido então de repente existem já iniciativas assim o site da trama virtual é um exemplo onde os consumidores vão lá baixam gratuitamente e um patrocinador da página remunera o artista e o autor daquela obra telefonia celular existem exemplos aqui estou vendo a Nokia ali você compra o celular e você tem acesso a 5 milhões de músicas gratuitas então o que a gente tem que discutir é o seguinte a obra tem um direito e o seu autor tem que ter esse direito protegido não existe freelance alguém vai pagar a conta a gente pode obviamente falar que o produto tem que ser grátis é muito mais bonito muito mais fácil defender aqui pra qualquer um que a música tem que ser grátis que é acesso a cultura e distribuição é lindo esse discurso mas isso na vida real não existe então hoje o que existe é uma pirataria massificada que na internet é muito difícil a gente considerar isso crime eu entendo mas se a gente for ver o cara que fabrica em Macau que distribuía o CD aqui no Brasil a 25 centavos de dólar em 99 e a 35 colocado dentro do Brasil 27 centavos de dólar no Paraguai 35 aqui no Brasil um cara que pegava só o lançamento porque uma coisa também é importante o artista o pirata ele não está interessado na obra do Chico Buarque ele está no disco da Cláudia Leite ele não quer o produto artístico ele quer o que está vendendo então isso é importante pra gente também desmistificar um pouco pirataria é um assunto bem polêmico bem complexo mas não é tão simples a gente imaginar que pode ser tudo gratuito agora sem dúvida os modelos de negócio vão mudar e não vai existir uma forma única como talvez existisse até hoje passando aqui o microfone para os participantes já tem uma pergunta aqui só fazer um dois comentários rápidos primeiro eu acho que ninguém aqui defendeu que alguém vai produzir gratuitamente não é isso não é você vai produzir e vai ganhar dinheiro de outras formas um médico por exemplo ele não vende uma receita um plano de saúde um tratamento que ele bolou que ele criou intelectualmente e usa e começa a vender aquilo para outras pessoas ele vende o serviço dele mas você vai quando você tem um problema você vai no médico paga pelo serviço então nós não estamos defendendo que se produza música gratuitamente você vai produzir música só que em vez de você vendê-la você vai produzir shows e as pessoas vão aos shows ninguém está é capitalismo isso aqui é capitalismo só que é um modelo diferente do que vocês propõem porque o modelo que vocês propõem é vender um disquinho de CD quando todo mundo já baixa MP3 isso é irreal ninguém usa mais disque meia não o que se usa é MP3 player vocês vendem um disquinho e querem que as pessoas comprem isso ninguém vai comprar isso o problema está na indústria é um capitalismo mal feito porque o capitalismo é ruim e ele é mal feito então ele é péssimo não é? então o problema está em como se ganha dinheiro vender CD quando na verdade todo mundo consome MP3 não vai dar certo nunca o problema não é da criataria o problema é do modelo de negócio só fazer um comentário só para ficar claro a respeito da propriedade a proposta é a seguinte é o deslocamento da noção de propriedade para a experiência é um pouco da visão que eu estou tentando trazer a pessoa não ganha pela propriedade intelectual de ter criado o filme como é o caso do nosso amigo Jorge Furtado ele ganha pela exibição do filme que você vai lá e paga pela experiência do filme você vai lá fazer assistir um show você paga para um músico o show que você está assistindo é a vida é a vida que nos interessa não a propriedade transmitida de herança consanguínea que é o que eu estou chamando a atenção aqui pela técnica pelo doador de sêmen pela doadora de óvulo isso aí é um modelo gente que funcionou com o rei lá os liberais tem uma rainha lá eu acho que a gente tem que avançar ainda eu acho que o nosso modelo é outro zela pela experiência não tanto pela propriedade eu queria puxar um outro viés da conversa e fazer uma pergunta para o Márcio que é a seguinte vocês falaram da questão da conscientização que a pirataria é uma conscientização uma questão ética se é uma questão moral ou não quando a gente discute isso e na maioria das vezes que a gente discute ideias autorais a gente está sempre pensando que a gente está aqui em São Paulo que a gente está aqui na Campus Party que a gente pode escolher entre comprar um CD ou baixar e acaba baixando ou por conforto ou porque é de graça e não sei o que bom, eu morei em Santarém um tempo no Pará Santarém não tem cinema Santarém não tem cinema significa que um raio de mil quilômetros em volta não tem cinema e você tem que viajar três dias pelo menos para ir no cinema a locadora que tem lá obviamente só tem os blockbusters a rádio que tem lá só toca as músicas não sei o que a rádio que toca na área mais afastada é só pegar uma rádio AM chamada rádio rural que é aquela rádio que passa recado para a tia a tua tia está saindo não sei o que e aí de repente eu estou lá e vejo a possibilidade da formação das pessoas que estão lá e só tem acesso a televisão nem cinema tem elas tem uma possibilidade incrível principalmente os jovens que estão começando mexendo com câmera que o celular vem com câmera agora eles podem fazer os jovens que moram na floresta que estão fazendo vídeos mostrando desmatamento e que estão se apropriando da linguagem audiovisual para defender a floresta ou não estão se apropriando da linguagem audiovisual para se divertir de repente eu vejo uma possibilidade incrível desses caras terem acesso a toda a filmografia da humanidade e a todas as músicas que foram produzidas no Brasil e fora do Brasil e isso é incrível uma coisa que eu não tinha quando eu era moleque e esses caras nem em Santarém nem se eles quisessem pagar eles não conseguiam porque não tem na loja para vender não tem cinema para comprar ingressos não tinha não tem jeito e a pergunta que eu faço esses caras não devem baixar olha essa muito você tocou num ponto muito muito bom muito importante porque só para você ter uma ideia o Brasil tem duas mil salas de cinema o México com a metade da população que a gente tem tem quatro mil salas de cinema e com economias bastante parecidas hoje a economia brasileira é bem mais bem mais pujante que o México então quer dizer existe um potencial para crescimento no Brasil muito grande e existe sem dúvida esse desafio de distribuição de cinema de tecnologia quer dizer gente com acesso a computador com banda larga também não é em todo o Brasil locadoras você falou em Santarém tem locadora talvez hoje já nem tenha mais porque o Brasil teve oito mil locadoras hoje tem mil e quinhentas os cinemas o Brasil já chegou a ter sete mil e hoje tem duas mil agora muito desse problema de distribuição obviamente eu não quero simplificar nem de um lado nem de outro óbvio que a indústria também tem os seus problemas a indústria também é e aqui eu só eu não represento a indústria de música então eu também concordo com você que eu acho que não é só o CD que tem que vender apesar de eu ainda ser um consumidor de CD porque eu sou de uma geração que gosta do CD mas eu entendo que não é isso que tem que ser vendido mas a indústria de música por um tempo esqueceu as lojas de discos e acabou as lojas de discos então a indústria também tem o seu papel e eventualmente errou em muitos momentos pra hoje em vez de ter oito mil locadoras ter mil e quinhentas em vez de ter quatro mil salas de cinema ter duas mil agora também sem simplificar tem que entender toda a questão quer dizer o Brasil tem uma questão de distribuição de renda muito desigual então não existem mercados em muitos lugares que justifiquem por exemplo uma Cinemarca abrir uma loja uma sala de cinema em Santarém o que é triste mas eu tenho certeza que a Cinemarca adoraria abrir uma loja uma sala de cinema lá e a Blockbuster não gostaria de ter vendido pra lojas americanas que acabou ainda com a loja enfim então são vários problemas ao mesmo tempo mas respondendo diretamente a sua pergunta eu sou obviamente suspeito pra falar eu acho que não tem que baixar porque eu acho que quando a gente abaixa ou compra um CD um DVD pirata ou baixa uma música ilegal a gente só tá postergando ainda mais a possibilidade de abrir uma sala de Cinemark lá porque não vai ter o mercado abrir o iTunes aqui no Brasil que é uma coisa que eu acho que o Brasil como uma das maiores economias do mundo tinha que ter a loja do iTunes já aqui então quando a gente tá fomentando um produto ilegal as empresas legais acabam não tendo interesse e estímulo de entrar aqui o que é uma pena então respondendo diretamente a sua pergunta eu acho que não mas eu entendo o seu ponto e acho que é uma forma de acesso mas eu não posso concordar bom tarde sou Ralf Grasmuch um pesquisador um sociólogo de mídia a Gipo Pai de USP tenho uma pergunta para o Márcio uma pergunta para o Márcio desculpa por não falar não posso falar em português talvez Thiago pode traduzir para mim obrigado então Márcio você claimed again a linkage between copyright infringement and organized crime which is a quite common topos that is being issued by the rights industry even stronger a link to terrorism one can often read now as a media researcher I have tried to verify this link and was not able to do so recently the German government issued a report on organized crime there was no mention of any linkage to copyright infringement at all also you said there are there's large scale infringement in China when I look at the products that the Camelos are selling in the streets here in Sao Paulo I don't see any industrially produced CDs or DVDs all of this is burned product it's individuals who have a burner at home and have buy an original or wherever they get the original and make one copy and then sell that in the street no linkage to organized crime also economic logic tells me organized crime groups which are of course very scary very dangerous they make their money with you mentioned weapons drugs prostitution trade in humans this is all high profit business why would they bother about copyright infringement which has a minimal profit margin on each product so could you please give us some indication how this linkage comes about thank you half hello well I will try you help me if I forget something I will translate a question I will I will with crime organized he said he said he did study and he didn't can't prove the piratation with crime organized he said that the CDs os DVDs que são vendidos nas ruas brasileiras não são CDs industriais são queimados então ele também não entende a ligação que existe disso com o crime organizado e qual foi a outra? Ah, porque a indústria o crime organizado fatura muito com outros crimes com o tráfico de gente, de órgãos por que eles se incomodariam em vender produto falsificado? Vamos lá bom tem duas questões aí que você mencionou também em relação a terrorismo não me espanta que você não tenha encontrado nenhuma ligação da pirataria com o terrorismo a CIA também está buscando encontrar esse link e também nunca comprovou mas com o crime organizado eu posso garantir apesar de que você vai falar quem é você para garantir, mas eu posso te dizer que se você for para a cidade leste na fronteira do Brasil com o Paraguai você pode ver que quem controla a importação da mídia virgem são grupos chineses e quem controla a distribuição dos produtos já gravados são grupos de origem árabe um não mistura com o outro e aí você estava mencionando aqui bom e o fato é o seguinte na verdade eles só estão trazendo CD e DVD para dar um exemplo de produto porque não é só isso hoje em dia você tem óculos falsificados celulares falsificados qualquer artigo de êxito comercial que vocês encontrem até caneta BIC e pilha existem falsificados inclusive a zona franca de Manaus já fechou várias fábricas de pilha porque não conseguiu competir com a importação de pilhas falsificadas da China o fato é esses grupos organizados e isso não é um dado meu é da Interpol a pirataria movimenta no mundo 522 bilhões de dólares 522 bilhões de dólares o tráfico de drogas para vocês terem uma ideia é 360 bilhões de dólares então é quase o dobro do que o tráfico de drogas e por que que eles se se envolvem nesse crime porque a margem é muito alta apesar do valor por unidade ser pequeno a margem é muito alta e o risco é muito baixo então só para você ter uma ideia o Brasil o ano passado importou legalmente que entraram nos portos brasileiros com estatística de importação sem contar o que entrou de contrabando e o que veio do Paraguai 1 bilhão 1 bilhão de mídias virgens a indústria de música vende 50 milhões de CDs a indústria de cinema vende 25 milhões de DVDs o mercado de CD e DVD foi de 1 bilhão de mídias obviamente nem todas essas mídias vão ser utilizadas para mercado pirata a gente usa a mídia virgem para fazer backup de documento foto enfim mas eu te digo o seguinte 70% dessas mídias que entraram no Brasil legalmente vieram de Hong Kong e Taiwan de fábricas que não possuem registros e vieram com valores subfaturados então você imagina 1 bilhão de mídias o pirata vende um CD 3x10 e o que está vendendo na rua a margem dele é bem pequena mas o que está distribuindo para ele não é tão pequeno assim então é uma quantidade bastante grande isso eu estou falando de CD e DVD mas se a gente for falar celulares óculos as quantidades são também bastante grandes eu estou com a impressão de que eu estou esquecendo algum ponto então por exemplo para dar um exemplo também um COA o certificado de autenticidade de um Windows que já foi encontrado aqui no Brasil falsificado na Santa Efigênia é melhor do que falsificar 100 dólares ele vale 100 dólares o Windows e você encontra um certificado desse e uma vez por acaso foi encontrado porque o pirata o criminoso normalmente ele é ganancioso e vaidoso então nesse caso específico de COA falsificado ele vendeu para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e só por isso que foi identificado porque o COA perfeito então é melhor do que falsificar dólar com menor risco e com uma margem de lucro bastante alta não sei se você responde tudo eu queria fazer dois comentários primeiro em relação ao conceito de pirataria muitas vezes a gente se refere a pirataria com uma série de condutas que hoje são crimes mas bem diversos você falou do celular da bolsa do tênis que muitas vezes a gente ouve falando como pirataria só que do ponto de vista legal são coisas absolutamente diferentes a cópia de um CD ou um DVD e a falsificação de uma bolsa ou de um tênis se vocês pararam para pensar é bem diferente mesmo porque na verdade um você faz uma cópia idêntica de algo que é por natureza autoral então a cópia de um CD ela é idêntica a música não é de pior qualidade a bolsa não o tênis não a gente sabe que o material dele não é tão bom vamos dizer assim então o que acontece é o seguinte você tem o crime que é violar direitos autorais e esse é para a cópia então pense na cópia do CD na cópia do DVD etc ou no download e você tem o crime de uso indevido de marca o que é uso indevido de marca você faz uma bolsa parecida com uma bolsa famosa vai lá e taca a marca famosa e diz que na verdade aquela bolsa não é uma similar mas é a famosa ou a mesma coisa com o tênis ou a mesma coisa com o celular etc então você pega algo que seria genérico e teria muito menos valor pela falta da marca e coloca uma marca indevida a discussão quando se fala de pirataria é uma discussão no foco na violação de direitos autorais são crimes diferentes quando eu falo por exemplo que eu defendo a descriminalização da pirataria eu estou me referindo a descriminalização da cópia do CD do DVD etc não estou falando absolutamente nada em relação a bolsas tênis e outros porque isso é outro crime isso nós temos que fazer um outro debate sobre essa outra coisa então a falsificação que é um outro crime totalmente da pirataria só um minutinho pelo adiantado da hora Murilo tem uma outra palestra também um outro painel ele tem que estar saindo da mesa e nós vamos então terminar e daí fazer questões três questões eu acho que dá para mais uma rodada de três questões aí a mesa responde só para concluir então é diferente então nós temos que fazer dois debates um para discutir a violação de direito autoral e outro para discutir o uso devido de marca são coisas totalmente diferentes quanto a questão do crime organizado insisto eles pegam os dois tipos de crime colocam no mesmo balaio e fazem as pesquisas como se fossem a mesma coisa não são são coisas diferentes portanto agora eu não sei qual que é a ordem obrigada então eu vou deixar esse microfone aqui com vocês aí vamos abrir para um bloco de questões começamos aqui então olha desculpa não está funcionando oi tá ok não eu só queria pontuar uma outra outra questão do direito autoral que é pouco falado que é o direito moral a gente está falando aqui de direito patrimonial eu acho assim me preocupa muito o direito moral que é a pessoa assim ser realmente reconhecido como pai da obra isso é inalienável eu acho que esse é um ponto que é importante por quê? aí a questão da criatividade porque muita gente como essa difusão fácil da internet acaba pelo menos DVD talvez seja mais difícil tal música tal mas texto é muito comum e assim a gente que trabalha no mundo acadêmico sabe o quanto se copia as coisas e se não se cita o nome das pessoas mesmo um texto da wikipedia eu tenho que dizer que está na wikipedia não é meu né então isso é uma questão assim que eu acho que é importante por que que eu estou colocando aqui eu acho que a gente tem que não é que eu estou querendo eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas a reconhecer e eu acho mas eu acho que divulgar na internet e divulgar de uma maneira bacana eu porque eu acho que isso vai divulgar melhor o autor né não estou falando assim que a gente não tem que colocar na internet pra não ser copiado pelo contrário quanto mais só que eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas que não é porque está na internet eu posso tirar o nomezinho da pessoa e colocar o meu né então isso é uma grande questão o conhecimento é livre mas assim pode parecer básico mas a gente que trabalha no meio acadêmico a gente tem que respeitar esse direito agora o outro eu acho que é discutível na questão porque assim eu já publiquei livro e fui muito mais explorado pela editora que fazia cópias e cópias e cópias sem eu saber sem me pagar do que eu sendo convidada pra palestra então eu acho pra mim eu tenho um ganho maior sendo convidada pra palestra do que recebendo da editora é o que ela disse é justamente isso são ordens diversas me desculpe senão a gente não vai ter tempo de todas as questões então vou fazer um bloco de questões e daí vocês respondem por favor ele está com o microfone e outro está saindo aí boa tarde meu nome é Paulo César sou sociólogo professor universitário lá em Brasília e a minha questão na verdade eu quero colocar junto a discussão que a colega levantou e mais direcionada ao senhor Márcio Gonçalves a respeito a como ele é aqui ele é o advogado do diabo aqui nessa mesa então eu gostaria de conversar com ele a respeito de alguns pontos que eu achei falaciosos na sua argumentação que eu gostaria de discutir primeiro deles quando o senhor fala que a preocupação é defender o autor eu não vejo dessa maneira eu vejo mais uma preocupação tem que ser dividido a preocupação que há dos senhores no caso o senhor como representante de defender o autor ou a empresa que está vinculando essa obra do autor então vocês não são eu tenho um certo ceticismo em aceitar os senhores como paladinos dos autores eu acredito que os senhores são defensores das empresas e eu acho que isso tem que ser colocado de maneira bem sincera e bem honesta porque esse modelo de capitalismo que nós estamos vendo hoje em dia esse povo todo que está aqui está acabando com ele e o capitalismo está sentindo isso então por conta disso eu acredito que claro ele vai tentar resistir ele vai tentar de certa maneira segurar esse impasse segurar essa onda mas não vai conseguir a outra coisa o senhor colocou aqui quando a gente dá download em filme como o rapaz estava aqui de Santarém a gente dá download em filme impede o Cinemark de ir lá para Santarém sim mas de quem é o interesse o Cinemark ir lá para Santarém o autor do filme ou do Cinemark ou seja a empresa então novamente a gente vai colocar aqui essa onda toda de pirataria e desculpando eu também sou um pouco vaidoso e também um pouco ganancioso porque eu me considero pirata então tem que tomar cuidado que o amigo também colocou separar quem é esse pirata eu sou pirata todo mundo aqui é pirata se for para me prender eu vou ter que sair daqui algemado porque eu tenho um Xbox de estravar e um monte de jogo pirata em casa lá em Brasília então eu não tenho como pagar inclusive por conta de configurações de mercado no Brasil por um jogo original então as empresas também tem que sair e vir para esse debate não tentar segurar esse modelo de capitalismo que já está acabado entendeu então eu gostaria que o senhor da próxima vez fizesse essa distinção melhor o senhor está defendendo aqui os interesses das empresas não o interesse do autor eu sou o autor o senhor não defende meus interesses nem quem divulga minhas obras eles querem me extorquir que é isso que o capitalismo vem fazendo desde que ele começou quem defende o autor são os direitos trabalhistas porque se você lembrar no capitalismo lá no século XIX quando o cara construía a cadeira ele ficava 16 horas com uma criança no colo ele não construia aquela cadeira a capitalismo sempre explorou e é isso que ele está querendo continuar a fazer e a gente não vai deixar obrigado vai direto faz em bloco vamos fazer a sua mais uma aí me informaram que nós temos mais um tempo então podemos fazer mais uma mais outra e aí a gente vocês respondem e a gente abre para outra rodada tá bem diversos filmes e produções culturais diversas mas filmes principalmente podem ter um interesse do ponto de vista educacional eu digo isso como historiador para a difusão e o ensino da história a gente costuma se utilizar muitas vezes de filmes e objetos desse tipo a gente tem um projeto lá na faculdade de criar um site de produção colaborativa de conteúdo didático transpor para produção educacional o mesmo conceito do software livre da produção em rede e da distribuição muitas vezes a gente acaba tendo que utilizar resenhas de filmes que a gente utiliza para dar uma aula sobre um determinado período da história e muitos desses filmes ou já estão esgotados ou só estão disponíveis para vender em sites estrangeiros muitas vezes não tem legendas em português o custo não é acessível e nas redes de compartilhamento você acha por exemplo um filme com uma legenda em português coisa que você não acha no mercado para comprar eu fiz um artigo para esse projeto que a gente estava fazendo e utilizava um filme que está nessa condição não tem no mercado uma versão com legenda em português e a versão com legenda em inglês custa mais de 80 dólares um preço inviável no nosso país e ao receio do corpo docente por a gente poder acabar violando direitos autorais e isso poder dar algum problema eu respondi que eu acharia muito difícil que alguém numa universidade fosse preso por estar tocando um projeto cujo objetivo é difundir a educação e a cultura que seria muita hipocrisia da parte de quem quer que fosse acionar estudantes e professores por causa disso então nesse sentido eu acho que não cabe colocar no mesmo pé como o Túlio falou uma pessoa que baixa filmes em casa com um falsificador ou mesmo como você citou um mafioso chinês da pirataria que explora uma mão de obra enfim nesse sentido eu queria saber se do ponto de vista dessas instituições que dizem defender interesses dos autores se caberia algum tipo de ação ou processo criminal contra projetos que tem como único e exclusivo interesse não o lucro nem a reprodução de um capital mas única e exclusivamente a difusão da educação e coisa desse tipo posso eu queria falar queria falar dessa questão gente é muito importante a gente começar a usar as palavras corretas eu acho o que é um pirata e o que é um falsificador que o pessoal está colocando aqui porque botaram tudo no mesmo saco de gato como você disse e de repente estão criminalizando quem não faz uma ação de falsificação quem não faz inclusive com a questão de até uma coisa moral também aí entendeu então o que eu acho é que a gente não deve admitir que chamem a gente de uma coisa que a gente não é olha eu juro para vocês eu sou muito pouco pirata até já baixei algum filme alguma música etc e tal muito mais para ver se baixava porque tinha algum aluno que estava me dizendo eu não consigo fazer isso eu não sei como para no meio eu tinha que ir lá e ver se aquela porcaria funcionava que raio que estava acontecendo com o Firefox porque que aquilo não estava dando certo então se forem nos meus computadores é capaz até de achar alguma coisa eu jamais assisti um filme no computador jamais mas é a minha palavra como é que alguém pode provar isso como é que eu vou poder provar que eu fiz isso só com o objetivo pedagógico de ver se aquele sistema estava funcionando ou não se aquele tipo de download estava funcionando ou não e o cara vai chegar lá e vai falar tem um filme aí um um e eu vou falar o que para o cara entenderam então eu acho assim olha falsificação é uma coisa e eu também não gosto do nome pirataria pirataria lembra aqueles piratas lá de navio que eram invasores que acabavam com a cidade acabavam estupravam todas as mulheres nós não fazemos isso meu Deus do céu nós temos que pensar nisso e não podemos admitir ser chamado disso está errado isso eu queria falar uma coisa para o senhor Márcio primeiro eu acho uma maravilha o senhor ter vindo aqui juro de verdade uma maravilha dou as nossas boas vindas ao senhor e respeito muito a sua posição acho que o que o professor falou ali é corretíssimo o senhor tem que se explicar um pouco melhor o senhor tem que falar quem só está defendendo mas eu acho que tem uma diferença fundamental gente entre a chamada indústria fronográfica e a indústria cinematográfica na minha opinião a indústria a chamada indústria fronográfica é basicamente atravessador eles não produzem nada eles não tem o meu respeito e na indústria cinematográfica existem criadores nós vamos ter que separar os criadores dos atravessadores ô Márcio eu não vou estender eu só quero te falar o seguinte tem mais de duas semanas que saem os números da própria Cine que o cinema brasileiro ele cresceu 70 eu estou no site da Cine vendo isso o cinema brasileiro ele cresceu 76% saiu a nota que o cinema no mundo todo cresceu porém as salas de cinema diminuíram 30 e poucos por cento cresceu o número de participantes em salas de cinema 76 e com menos salas e no decorrer desse um ano o número de internautas de piratas cresceram entendeu então eu deixo pra você também consultar esses números pra falar ninguém teve prejuízo aqui tem vários dígitos eu nem sei falar quanto é isso aqui 131 milhões ou bilhões 936 milhões enfim tem muitos números de lucro da indústria cinematográfica então ninguém tá passando fome quem tá passando fome somos muita gente aí com fome de conhecimento precisando ver um filme um filme educa muito eu aprendo eu pessoalmente eu aprendo muito assistindo filme nossa última questão dessa rodada e aí pra não senão eu vou esquecer eu queria fazer uma colocação aqui eu vou acabar discordando aqui da plateia vou acabar fazendo um contraponto eu acho o seguinte a questão da pirataria é a questão da falsificação por exemplo você falou que não não tem diferença de um filme copiado pra um filme original eu já peguei filme em locadora que era copiado e não consegui assistir então assim o seu argumento até certo ponto é válido mas é contestável segundo eu acho que isso gera um prejuízo sim a pessoas que tiveram um trabalho sim e que tem que ser remuneradas sim eu acho que não eu acho que uma coisa é como fazia tem uma frase que dizem aí não confio em ninguém com mais de 30 anos estou com mais de 30 então não preciso confiar em mim quando eu era mais mais jovem assim uns 15 anos e tal às vezes a gente ouvia como uma pessoa tinha uma música numa fita cassete a gente copiava pra ouvir eu acho que isso é uma coisa é você chegar pro seu amigo emprestar uma fita cassete e eu acho que isso inclusive a lei não veda se eu não me engano agora outra coisa é você publicar isso na internet pra milhões de pessoas baixarem de graça como se podia usar uma alternativa não tão diferente como é o caso do iTunes onde você paga uma taxa e você remunera ah mas você está remunerando a empresa tá está remunerando a empresa mas não é a empresa que está remunerando o cara eu acho que ah mas a empresa me explora eu acredito as empresas também não são santas não acho que ninguém é santo mas o cara não fechou um contrato com a empresa sabe então assim eu acho que tudo a gente tem que ter uma uma a gente tem que parar de olhar só de um lado e olhar o lado dos dois e outra essa história por exemplo do a internet veio revolucionar e vai acabar com esse sistema capitalista que eu ouço esse discurso há muito tempo em 2000 eu ouvi esse discurso estava tendo a onda da internet os ipos era nova economia contra a velha economia a nova economia com as novas ideias a velha economia vai acabar e veio a bolha da internet que faliu de empresa da internet sumiu acabou não está no jibim então eu acho assim que a gente está tendo vai ter um futuro a coisa vai mudar muito mas eu acho que de repente a gente está um pouco iludido também com relação a isso eu acho que a mudança é estrutural é grande é claro hoje em dia não é como eu era quando eu era moleque você tinha só televisão que você tinha que ficar no broadcast só assistindo 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 hoje eu posso entrar na internet postar um blog botar a minha opinião é um meio de comunicação diferente mais democrático e melhor agora a gente também não pode pensar que com essa mudança vão romper todos os paradigmas e tudo vai mudar de uma maneira tão revolucionária assim não sou romântico a esse ponto só isso eu uso o Linux bom vamos tentar lembrar todas as perguntas aqui vocês me ajudam aqui os colegas da mesa eu vou começar porque como não é surpresa eu fui o alvo principal das das perguntas bom primeiro se eu parecia aqui que eu sou paladino defensor de autores eu peço desculpas mas eu me apresentei aqui no começo trabalhei para a indústria fonográfica para a indústria de cinema para a indústria de software mas não trabalho para nenhuma delas hoje mas me considero um defensor de direitos autorais dentro de toda sua cadeia obviamente quem me me contrata no final são as empresas e tenho muito orgulho disso porque acho que o papel das empresas que atuam nessa área é um papel bastante importante discordam um pouquinho do que a senhora diz em relação a indústria fonográfica é um mero intermediário acho que ela também gera também gera valor mas obviamente no modelo que tinha ela já está mudando até como você falou prestando serviço até com show hoje em dia algumas gravadoras fazem isso mas sem dúvida existe uma mudança de modelo de negócio em toda essa área e a internet foi um dos catalisadores dessas mudanças que ainda ainda a gente vai ver muitas outras mudanças uma questão em relação que você falou também do Xbox desbloqueado eu também tenho o Xbox o meu filho eu tenho um filho de 8 anos de idade e todo dia essa geração aprende a ir no supermercado e pedir alguma coisa todo dia meu filho quer alguma coisa e todo dia eu tenho que falar não para ele eu não preciso ter 50 videogames ele tem um a cada 6 meses a cada 1 ano enfim quando dá para comprar ele tem eu acho que isso é uma questão que muitas vezes as pessoas falam porque o preço é caro realmente o preço é caro eu não posso ir no cinema todo mês não posso comprar um DVD toda semana não posso comprar um jogo toda semana eu vou ter que viver dentro da limitação que eu tenho obviamente tem questões educacionais e existem até exceções nas regras de direito autoral que prevenham isso daí e também peço desculpas porque eu não fui técnico em relação a direitos autorais e contrafação pirataria na verdade se a gente for crimes contra a marca se a gente for falar aqui contrafação englobaria todos esses esses temas e eu acho que quem compra ou vende produto falsificado está de uma certa forma fazendo uma violação de direito autoral ou de marca e respondendo a sua pergunta em relação a a diferença de tratamento das indústrias em relação a esses crimes organizados essas máfias chinesas e o rapaz que está fazendo o download na internet existe sim uma diferença nenhuma indústria está querendo e atuando para criminalizar com algumas exceções eventualmente em outros países mas não aqui no Brasil quem está fazendo o download de produto pirata a estratégia por exemplo da indústria cinematográfica em relação a quem faz pirataria na internet é atacar sites que tem muito conteúdo que tem muito acesso e que estão ganhando dinheiro então ela não está atrás do rapaz que está baixando música e ali o nosso colega que falou da questão eu acho que é uma questão de bom senso a fita o CD sem prestar um CD para um amigo é bem diferente você disponibilizar para milhões de pessoas ao mesmo tempo que você nem conhece acho que é uma questão de bom senso onde termina o seu direito e onde começa o direito de outro e em relação a sua questão de ingressos de cinema e DVD realmente nesse ano a indústria cinematográfica teve um ano muito bom na venda de cinema na venda de ingressos mas a receita de um filme é 25% a bilheteria 50% da venda do DVD isso não quer dizer que não tenha sido um ano bom mas eu digo o seguinte o Brasil teve 8 mil locadoras hoje tem 1.500 como eu falei não é só a pirataria que acabou com as 7 mil locadoras existe uma mudança de modelo de negócio hoje a gente não tem mais paciência para ir alugar para ir devolver existem outras questões envolvidas mas sem dúvida a pirataria foi um catalisador disso daí então assim quando a gente vê o avatar bombando na bilheteria é ótimo mas tem outras centenas de filmes que talvez não tenham tido sucesso e não vão ter o retorno e o cinema nacional cresceu em função se você for abrir o número de um filme que é o Se Eu Fosse Você Dois então ainda é totalmente dependente de dinheiro incentivado que é utilizado a partir de filmes internacionais que pagam impostos e verbas de artigo terceiro para fazer filme nacional o Brasil não tem uma indústria autossustentável de cinema infelizmente ainda apesar de eu acreditar que isso vai acontecer não sei se eu respondi tudo mas passo para os meus colegas aqui alô 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 bom foram seis comentários colocações eu vou tentar fazer de trás para frente bom eu acho o seguinte a relação a transformação estrutural eu acho que não se trata de um otimismo a respeito de nada mas de uma prática cotidiana a gente que etupia representa mais de 50% de todo o fluxo da internet isso é um dado concreto isso significa também na prática para mim para quem matou o velho Mouro o Marx que existe um avanço exponencial das forças produtivas da chamada indústria da consciência em uma evidente contradição com os meios de produção que são as empresas então essa contradição está impondo esse debate aqui enfim o velho Mouro estava um pouquinho certo no que ele estava falando essa questão estrutural trazendo para a gente outras concepções de pessoa é isso que eu quero enfatizar em todo esse discurso aqui a questão da pirataria eu trabalho em rádio livre eu venho de uma rádio livre de Campinas a gente se opõe historicamente a concepção de rádio pirata o que é rádio pirata? rádio pirata é uma ideia surgida na Inglaterra quando o monopólio das concessões como é no Brasil impedia que rádios transmitissem localmente aí as empresas começaram a bancar transmissores em navios fora ali do alcance da alha marítima ali da Inglaterra para as empresas transmitirem para dentro da Inglaterra com fins lucrativos então as rádios piratas as piratarias nascem com o intuito de lucro historicamente as rádios que visam a liberdade de expressão enfim tem outro intuito que não lucro mas justamente a liberdade de se exprimir que é o princípio constitucional do contraponto elas tem sido criminalizadas dizendo que a gente não é complementar não se não se bota em questão a complementariedade prevista na constituição entre serviços públicos educativos educacionais só pode o comércio quando a gente pede para fazer rádio comunitária dão uma frequência do espectro não, a gente não quer uma frequência a gente quer um pedaço do espectro onde o monopólio das comunicações não chegue vamos falar em números estamos falando em números para cada real investido em publicidade nos meios de comunicação e tal 30 centavos vai para uma única empresa esse dado não é meu esse dado está por aí circulando quando um autor pede para a indústria cultural ser remunerado o que ele ganha? ele ganha 10% do preço de capa em média esse número varia o Lobão tem uma luta histórica de numerar os cdzinhos dele lá que ele se sentia constantemente roubado ele achava que vendia mais do que a indústria dizia e aí ele queria numerar para ter aquela quantidade pelo menos os 10% que ele tem direito ser garantido então enfim uma questão que também eu acho que os advogados podem ajudar no Brasil se não me engano a lei que você baixa para uso pessoal você pode fazer download sim para uso pessoal não sei se tem um dispositivo agora pelo menos é isso que eu acompanhei é isso que eu tenho como entendimento está na Wikipedia e tal nem o indivíduo não pode baixar mais enfim me corrija aí os advogados então é só a questão criminal porque o direito separa o cível do criminal o cível é relativo a multas e o criminal é relativo a pena de prisão propriamente dito então não é crime você fazer o compartilhamento mas você pode sofrer multa civil sim obrigado é compartilhar exatamente compartilhamento recepção enfim acho que eles falam um pouquinho só quero só queria citar mas só para terminar então para tentar fazer esse em relação ao bom e com isso eu respondi um pouco ao uso educacional que é o fé e uso é uma coisa do uso queria lembrar então a questão do direito moral tem o pessoal da USP que tem um trabalho muito interessante o grupo Gepopai que tem levantado a questão do seguinte investimento público deve ser de acesso público quantos livros são produzidos hoje em dia por professores em regime de dedicação exclusiva que lá estão dedicando o seu estudo ganham para isso ganham até um a mais para se dedicar exclusivamente a produção acadêmica aí esse conhecimento todo a autoria desse professor é vendido a propriedade intelectual dele é vendida para o intermediário que é a editora esse livro vai para a livraria e aí os alunos não podem copiar tem que pagar 60, 70, 80 reais sendo que esse livro já está pago o consumidor já pagou educacionalmente falando a gente já botou todo mundo aqui pagou está no imposto esses livros foram feitos por professores de universidade pública a grande maioria deles enfim então investimento público acesso público só que para além disso o que eu estou tentando levantar baseado nas redes peer-to-peer etc é que há um descolamento sim da noção de autoria para a circulação do bem isso é um problema não vou nem entrar no mérito da falsificação falsificação é crime plágio é crime enfim isso é a anticriatividade nós estamos aqui falando de criatividade como é que a gente está criando a partir desse avanço exponencial da circulação de bens culturais que antes estava na mão de intermediários e hoje está na nossa mão está na nossa mão em grande parte claro que a gente depende de um provedor os caras estão querendo botar um taxímetro na internet estão querendo localizar tudo que é IP mas enfim está cada vez mais próximo o conhecimento a linguagem a língua hacker é uma coisa compartilhada como é que se faz software livre compartilhando não era uma empresa todo mundo no esquema fabril como alertava aqui o Marcelo é um outro modo de produção esse modo de produção mais inteligente mais ágil também quer ter mais acesso é o chamado acesso genérico que eu acho que vai ser um pouco a palestra da banda larga e tal vai ser o termo que vai ser adotado então assim vamos deixar um pouco claro que pirata pirataria hoje é democratização do acesso é um pouco né ataque a esse meio a esse intermediário que fica com 90% da obra cultural remunera o autor em 10% enfim deixou a míngua aí historicamente é a galera que propõe o jabá eu estou com aqueles que propõem a criminalização do jabá o jabá é a subversão da nossa cultura né está deixando todo mundo à mercê ouvindo aquela música batendo 10 vezes e aí você compra aquilo então nós vamos é o contrário o domínio público todas as obras derivadas né enfim é o domínio do comum é o manifesto do domínio público que está por aí acho que a gente veio para cá para construir isso mas não só bater de frente apresentar conceitos apresentar propostas o modelo de negócio da indústria do século XIX e XX não dá mais para manter esse modelo enfim essa coisa de ficar com 90% não dá tem que equilibrar ao invés de ter mil que recebem um milhão vamos ter um milhão recebendo mil é disso que se trata é um avanço do equilíbrio é um outro modelo só que esse modelo vai ter que ser compartilhado com o comum e com a gritaria e com todo mundo que está aqui para falar o que pensa liberdade de expressão para todo mundo valeu bom eu também vou tentar ser bem sintético em primeiro lugar a questão dos direitos morais que você falou os direitos morais eles são direitos personalísticos e eles não se confundem com os direitos patrimoniais isso quer dizer o que? quer dizer que por exemplo eu tenho o direito do meu nome está ligado a qualquer coisa que eu escreva então se eu escrever um texto um blog eu tenho direito que o meu nome esteja ligado àquele meu texto que eu escrevi quando a gente fala aqui em descriminalização da pirataria em regra a gente se refere a descriminalização dos direitos patrimoniais então nós estamos defendendo o direito a livre cópia a livre distribuição etc mas ninguém que defende a descriminalização defende a descriminalização do plágio que é outra coisa completamente diferente acho que todos aqui vão concordar que o autor tem direito de ser referenciado e isso é importante que vocês tenham em mente porque o domínio público ele é domínio público em todas as esferas não só na esfera patrimonial mas na esfera moral então quando há campanhas para que a obra já surja no domínio público você acaba descobrindo o autor em relação a questão do direito moral do autor nós precisamos sim trabalhar uma nova legislação em relação a direitos patrimoniais ou seja o direito de cópia o direito de livre cópia mas os direitos morais tal como eles se encontram hoje eles estão adequados o autor merece ter seu crédito sim e isso merece tem que ser continuado ser crime sim você pegar a obra de alguém e botar seu nome lá acho que há um certo consenso em relação a isso então a nossa questão aqui é os direitos patrimoniais do autor e toda a tutela atual em relação aos direitos morais permanece bom ainda a questão dos filmes esgotados em domínio público alguns não estão e aí há todas as restrições que não são só restrições de ordem patrimonial porque às vezes você está disposto a pagar para colocar legenda no filme mas é pior é um problema burocrático você nem sabe para quem que você pede autorização para legendar traduzir a legenda etc etc mas um argumento a favor então de nós termos uma flexibilidade em relação a isso nós temos justamente o contrário do que o autor deseja porque se eu sou um autor e daqui a 70 100 anos alguém quer traduzir minha obra eu no além vou ficar muito feliz eu não vou ficar triste com isso eu vou ficar triste se ele tiver que implorar para alguém para poder traduzir minha obra então isso aqui tem que ser repensado e é mais uma das questões bom a questão do ônus da prova a senhora colocou como provar que na verdade é só por um uso didático alguma coisa assim o ônus da prova cabe a quem alega então se acusarem a senhora de fazer pirataria por algum lucro ele que tem que provar que havia lucro e não o contrário presume-se que não havia um interesse de lucro bom agora as questões colocadas pelo colega que disse resumindo aí a ideia primeiro que ele pegou um vídeo na locadora e o vídeo era pirata e era de qualidade pior bom aí a locadora pode ter feito uma cópia pior sabe sei lá como que eles conseguiram fazer isso conseguiram mais difícil mas a cópia todos que já copiaram um DVD um CD de uso pessoal sabem que a cópia é exata a cópia digital não há perda de qualidade nenhuma pode ser que a mídia seja ruim parte da campanha fala que o CD pirata estraga o computador na verdade se você parar para pensar o CD é um laser é um laser que reflete sobre uma superfície espelhada a luz não vai ficar torta eu nunca vi laser torto porque a luz não entorta né então o que pode acontecer o CD de baixa qualidade acabar descascando mas o problema não é o CD pirata é de qualidade ruim a mídia no qual o sujeito copiou o pirata é ruim mas se ele tivesse copiado numa mídia boa não haveria mudança nenhuma então é falacioso dizer que o CD pirata é de pior qualidade ele pode ser inclusive de melhor qualidade porque ele pode ser gravado numa mídia melhor do que é o do original em princípio nada impede outra coisa eu insisto sempre nisso porque me parece uma falácia que está sendo usada e abusada diz que a indústria tem prejuízo gente deixar de ganhar não é o mesmo que prejuízo eu não posso chegar e falar assim esse ano eu vou ter um milhão de reais de faturamento no meu escritório é um número que eu calculei eu calculei esse número mas pode ser que não apareça nenhum cliente no meu escritório se ele não aparecer lá eu não posso colocar a culpa na pirataria e falar pobrezinho de mim a pirataria está acabando com o meu negócio não posso porque o problema foi no meu cálculo e eu não posso fazer um cálculo hoje e é isso que eles fazem com o modelo passado antes da internet porque as coisas mudaram eu não posso querer dizer que o teatro que o cinema acabou com o teatro quer dizer as coisas mudaram no momento que você tinha o teatro sozinho ele era a única forma de diversão de encenar uma peça agora no momento que surge o cinema e as pessoas deixam de ir ao teatro e começam o cinema eu não posso falar pô sacanagem nós temos que acabar com o cinema porque o cinema está acabando com o teatro não espera lá foi a época do teatro e ele agora vai ficar num nicho ele não vai acabar assim como o cinema não vai acabar mas talvez ele deixe de ter os lucros milionários que ele tem hoje eu acho muito provável aliás que haja uma diminuição nos lucros e eu não estou preocupado com isso porque se você diminui os lucros se você expande o acesso à informação me parece que isso é muito bem vindo talvez hoje a bilheteria represente 25% do faturamento e isso é verdade mas talvez amanhã ela represente 90% do faturamento e aí a indústria vai ganhar menos eles vão falar mas então eles vão conseguir fazer um avatar não faz um avatar faz um filme com orçamento menor não tem problema talvez isso até incentive a criatividade dos produtores dos roteiristas dos diretores então isso não é o fim obrigado gente ninguém aqui falou de fim do capitalismo ninguém a internet não vai acabar com o capitalismo a internet acabou com o capitalismo industrial o que é uma coisa diferente o capitalismo pós-industrial ele vai existir e vai continuar existindo só que não adianta você querer vender um cdzinho numa caixinha de acrílico quando você pode baixar na internet é muito mais cômodo o modelo é antigo não é possível mais você vender obras as obras estão na internet para quem quiser baixar o acesso é mais fácil as pessoas tem sede de conhecimento e elas vão continuar lá a indústria não vai conseguir tirar isso de lá o que a indústria pode fazer para tentar salvar um pouquinho do sangue que ainda lhe resta é criar novos modelos de distribuição do conhecimento se ela fizer isso a tempo ela sobrevive se ela não fizer isso a tempo ela vai para o espaço mesmo e isso é o capitalismo isso não é socialismo não isso é o capitalismo da sua forma pura e simples gostem ou não dele não é? bom então eu não acho que o cinema decididamente vai acabar é isso eu acho que nós temos uma nova realidade e que o capitalismo estiga essa criatividade vamos pensar em novas formas de ganhar dinheiro com isso o cinema vai continuar agora o 3D o 3D é fantástico você vai para a sala de cinema para assistir o filme o merchandising o escambau invita em novas formas ninguém vai deixar de ser criativo por conta disso mas o velho modelo acabou quer queiram ou quer não o direito penal não consegue segurar essa galera toda é muita gente vocês imaginam essa turma toda aqui no campus party e eu vou chamar o direito penal para eles e falar assim não baixa não vocês tem uma conexão de 10 giga mas não baixa não que eu vou chamar o direito penal para vocês isso é indíquilo isso é ilusório é utópico me desculpem mas isso não tem jeito vamos pensar em novos modelos obrigado Oi nós temos 5 minutos então tempo relâmpago para duas questões eu acho que o grande prato da internet é a gente poder ter acesso a informações de todo mundo e aí que foi uma das formas da globalização que a gente tanto estuda na escola a globalização não é só a gente pegar produtos de outros países mas também informação e conhecimento e na semana passada do New York Times ele publicou que em 2011 ele vai começar a cobrar pelas notícias então os usuários eles nos primeiros meses vai ter acesso grátis e depois ele vai começar a cobrar sobre isso e também um jornal em Longsland ele já começou a fazer isso em outubro agora e ele começou a cobrar pelas informações eu não sei se foge um pouco do âmbito da discussão mas se a gente parar para pensar a produção de um filme de uma música tem a criação e quando se trata da informação que é algo de todos nós porque ele publica algo que nós estamos vivendo seria como uma medida de desespero do jornal com medo de que vai acabar por causa da internet e os sites eles tem receitas publicitárias para ganhar com isso não seria abusar um pouco do usuário quantos jornais eu vou ter que acessar para ter informações do mundo todo seria limitar o meu conhecimento muito obrigado pela sua paresta fantástico eu queria puxar um pouco a atenção para o país Noruega e Finlândia Noruega recentemente nos últimos meses passou uma lei uma mudança na constituição deles de que banda larga fosse direito e equivale aos direitos mais altos daquela terra e estão agora implementando e outra coisa que fizeram é que deixaram acesso livre à biblioteca nacional deles tudo que eles têm gravado em mídia seja livro filme ou música é disposto a qualquer um abaixar o que eles fizeram o governo deu dinheiro para os gravadores e quem tem os direitos e foi assim que eles abafaram um pouco esse conflito de quem tem direito versus o público essa conversa toda queria saber se qualquer um de vocês acha esse modelo um modelo a ser seguido ou se abafa a discussão e inibe a distribuição de novos modelos essa conversa que você acabou de levantar por último obrigado bom em relação ao jornalismo eu vejo que se os jornais realmente fizerem isso cobrarem pela notícia eles vão dar um tiro no pé não é porque as pessoas que hoje acessam porque a notícia é gratuita vão deixar de acessar e vão acessar o outro que é gratuito e ele vai acabar perdendo o público que ele tinha que ele poderia vender através de publicidade etc etc porque o modelo de venda não funciona na internet está mais que aprovado só não vê quem não quer até porque a nossa lei de direitos autorais ela permite que a notícia seja multiplicada se eu pegar uma notícia da Folha de São Paulo e colocar no meu blog isso é lícito eu não posso fazer com artigo de opinião artigo de opinião eu não posso pegar e colocar no meu blog porque aí tem direitos autorais a criatividade mas eu narrar São Paulo está alagada isso não tem criatividade eu vi e estou narrando isso eu posso pegar essa notícia e jogar no meu blog isso é assim hoje se eles fecharem o conteúdo alguém pode simplesmente pegar esse conteúdo colocar no seu blog e o seu blog vai ser muito desacesso porque você está reproduzindo notícias claro que se fizer em relação aos artigos aí nós vamos ter problema eu vejo em relação ao jornalismo os blogs como uma forma de jornalismo difuso que tende a crescer muito e é muito benéfica porque nós vamos tirar o poder desses jornalões que nós temos hoje que formam opinião que é a opinião deles e eles formam aquela opinião de uma forma muito forte então eu vejo essa difusão dos jornais nos blogs como algo nos pequenos jornais também nas pequenas mídias como algo muito positivo eu não vejo isso como ruim não me parece que é o que vai acontecer em relação a banda larga como direitos fundamentais pois não olha eu posso até verificar isso depois talvez a manchete sim porque é um pouco de criatividade do editor em colocar aquela manchete mas a notícia em si não você muda a manchete é o de menos não é em relação a banda larga como direito fundamental acho belíssimo acho que nós deveríamos fazer isso deveríamos colocar aliás não é por lei não eu acho que isso tinha que ser direito fundamental colocado na constituição eles criam a emenda constitucional para tudo nesse país até para o diploma de jornalismo eles criaram a emenda constitucional mas para inserir um direito que de fato é fundamental da pessoa humana como o acesso à internet de banda larga ninguém propõe isso nenhum deputado propõe isso então que fique aqui talvez a sugestão lançar aqui no campus parte que o direito ao acesso a banda larga seja um direito fundamental de ordem constitucional para depois ninguém mexer para depois ninguém tirar depois falar que não é bem assim então fica aqui o lançamento porque não começarmos uma campanha como direito constitucional o direito ao acesso a banda larga e o acesso livre à biblioteca nacional certamente quem tem seus livros lá protegidos por direitos autorais que ainda não caiu em domínio público não vão ficar muito satisfeitos não todos não os autores mas as editoras certamente não vão gostar da ideia se eles puderem ser acessados livremente eu de minha parte acho que essa tecnologia existe ela vai difundir de uma forma vigorosa esse conhecimento e acho bastante interessante que seja colocado sim mas tem que ser mudada a lei aqui no Brasil você não poderia chegar colocando isso dessa forma há necessidade de se mudar a lei mas a lei está aí para ser mudada nenhuma lei é eterna as leis elas estão aí justamente para serem modificadas ok bom acho que a gente está encerrando fazendo então colocações finais fui alertado aqui para o balançar das cabeças contrários ao argumento que eu apresentei do Gepopay então vou ratificá-lo e com isso tentar responder também as questões bom sobre o bem tornar o bem fundamental enfim direito humano acho que já está claro no meu discurso eu acho que é por aí mesmo vale lembrar por exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê a liberdade de expressão também então assim também fazendo um alerta de que muitas vezes a gente torna a lei aquilo que não se executa então a gente já tem leis que nos amparam por exemplo em relação à liberdade de expressão mas o monopólio do Estado sobre o éter também impõe uma única frequência para as rádios comunitárias no país inteiro e 6 mil pessoas foram condenadas por radiodifusão ilegal em nosso país enfim então acho também quer dizer vamos lutar sim por uma lei mas vamos também ficar atentos às possibilidades que as leis também nos dão por exemplo a questão do espectro livre tem sido pouco trabalhado todo o movimento de democratização da comunicação ainda não atinou para a diferença que é largar mesmo o osso da comunicação e deixar a sociedade civil trazer para perto de si a gestão do éter público que é um bem ambiental enfim aproximar a questão do trânsito das ondas é uma questão ambiental também a gente tem que ter atento a isso o estado cuidar da transmissão quer dizer numa época em que o analógico causava interferência um nos outros era até plausível o discurso do solipsismo as pessoas vão transmitir e não vão conseguir se falar nós estamos diante da época digital o digital se caracteriza pela otimização do uso do espectro radioelétrico com isso não há interferência você pega um pedaço do espectro transmite o seu vizinho vai transmitir sem nenhuma interferência tranquilo é o fluxo de dados é o stream é diferente da onda é um dispositivo técnico que avança quer dizer a gente não tinha espaço então para se comunicar pelo éter radioelétrico que é um bem finito ele continua sendo finito a questão é que a gente pode otimizar muito o uso desse espectro eu acho que essa discussão ainda não está sendo devidamente feita pela sociedade civil foi adotado um padrão de tecnologia digital alô foi adotado um padrão de tecnologia digital da televisão de fora enfim de outro país e que otimizou pouquíssimo eu não tenho notícia da otimização está se brigando pela alta definição quando a gente poderia estar multiplicando os canais em 4 5 n vezes dependendo do sistema que a gente adotasse é uma questão sociotécnica colocada quer dizer onde se transmite alta definição poderia caber 4 canais a empresa monopólio da comunicação no Brasil prefere transmitir alta definição para 1% da população a população precisa de canais para transmitir qual é a decisão quem decide sobre isso é o ministro de que empresa que decide isso bom a questão do investimento público para o conhecimento público vou finalizar com esse argumento por favor só porque foi uma questão polêmica aqui as pessoas recebem pelo seu trabalho e produzem o seu trabalho dizer que um professor é proprietário exclusivo tem todos os direitos sobre aquilo que ele produz dentro da universidade pública com financiamento público é limitar o acesso público ao conhecimento é limitar a função da universidade a função da universidade é crítica fazer a crítica à sociedade enfim acho que esse papel está sendo esvaziado vou pegar aqui só com relação o custo do aluno de pós-graduação em 3 anos está o dado aqui isso é o relatório do Gepopai está publicado na internet é de acesso público e restrito todo mundo pode ter acesso Gepopai USP tem o relatório que eles fizeram o custo do aluno de pós-graduação por ano 46 mil reais bolsa de mestrado da FAPESP por um ano 13 mil enfim investimento público total para a produção de conteúdo está orçado em 78 mil reais enfim pós-graduação investimento para a produção de conteúdo do doutorado são mais 155 mil reais os direitos autorais 10% disso aí tudo quer dizer 6.840 se for pensar o salário de um professor isso foi outro dado que foi levantado em relação ao salário de um professor enquanto ele ganha direito autoral quando ele vende a propriedade intelectual dele para a editora é de 200 e poucos reais é enfim irrisório perto do salário dele então o professor não é desestimulado a produzir o conteúdo que ele faz porque ele não recebeu o direito autoral da propriedade intelectual que a editora vai lhe repassar ele vai continuar produzindo enfim porque o compromisso dele é com a universidade pública a questão é para tornar público o conhecimento a gente não precisa mais desse intermediário esse é o ponto só que o modelo ainda está em trânsito ainda é transitório a gente ainda acha que precisa desses intermediários para tornar o conhecimento público a gente ainda precisa ter um certificado de que não essa informação é verídica porque é da folha ou de tal empresa não essa empresa muitas vezes não vai chegar no lugar lá da notícia porque o editor vai ligar para ela e dizer que essa notícia não é relevante não vai ser publicada ou pior vai ficar preso no trânsito enfim bom só para finalizar primeiro eu queria agradecer a oportunidade realmente é muito legal estar aqui discutindo não é à toa que eu escolhi ser advogado então é bom ser minoria e só para fazer umas considerações finais eu acho que os titulares de direitos autorais as empresas que sofrem com a pirataria em todos os seus aspectos tem entendido que não é o direito penal o caminho para mudar essa questão apesar de que em muitos casos tem que ser utilizado especialmente quando a gente está falando de crime organizado mudança de modelo de negócio sem dúvida muitas indústrias vão deixar de existir como existiam há 20 anos atrás já não existem mais outras vão acabar e outras vão surgir sem dúvida não é o fim do capitalismo e é só a gente olhar os banners aqui telefônica vivo enfim são outras empresas outros modelos de negócio que estão aqui a única diferença que eu vejo em relação aos demais participantes da mesa é que eu continuo acreditando que a propriedade intelectual é um bem que tem que ser protegido e vai ser encontrada uma outra forma de se utilizar e se distribuir mas o bem a propriedade intelectual deve continuar existindo obrigada a gente já passou 35 minutos da mesa só concluir também agradecer porque eu não fiz os agradecimentos tanto a presença do Márcio quanto do Thiago e dizer que fazer uma pequena propaganda a discussão continua convido vocês a visitarem meu blog visitarem minha página mas se vocês me acharem pelo twitter arroba tulioviana com dois n's e lá tem os endereços vocês botam tulioviana no google vocês vão chegar lá e tem esse texto que eu falei a ideologia da propriedade intelectual que eu discuto essa questão obrigado a todos e por favor continuem também com a discussão no fórum da cultura digital ok obrigada a todos obrigada a todos não queria mais Obrigado.